Sejam bem-vindos a mais um vídeo, meu nome é Steel e dessa vez o Paulinho vai participar de apenas um bloco do Max Steel Mas calma, calma, nada é fácil, aqui dessa vez ele vai ter que lutar contra alguns Elementors para conseguir novos modos turbo Por exemplo, Elementor de Terra, Fogo, Água e até o mesmo hoje Vento E assim que ele conseguir os novos modos turbo, ele irá enfrentar o vilão principal disso aqui, o Destroyer Já que ele está vindo para destruir esse um bloco Peraí Steel, por que você me trouxe para esse um bloco aqui, cara? Você está me deixando largado aqui com todos esses Elementors, Steel doidão? Não, Paulinho, você foi escolhido para ser um Max Steel, este um bloco aqui, cara Peraí, peraí, então quer dizer que você vai se unir a mim e eu novamente vou virar meio que um Max Steel? Exatamente Ai, cara, meu Deus, galera, eu sempre quis ser um Max Steel meio que na minha infância, rapaz Eu assisti aqui, principalmente para ser namorado da Barbie, não vou mentir não Porque, ó, na minha opinião, o verdadeiro namorado da Barbie é o Max Steel e não aquele tal de Ken, né? Mas, olha só Oi, Steel, que papo é esse, cara? É, então o meu objetivo é simples, é só derrotar todos esses Elementors? Exatamente, e para concluir, você terá que derrotar o Destroyer É, peraí, então calma aí, quer dizer que eu preciso primeiramente destruir os Elementors para depois destruir o Destroyer? O Destroyer é tipo o boss desse desafio aqui? Isso, e cada Destroyer, perdão, cada Elementor irá te fornecer um modo Turbo diferente É, peraí, como assim? Eu tô achando aqui, família, que ia ser fácil pra caramba Tipo assim, eu poderia, sei lá, entrar em modo Turbo e virar, sei lá, o modo Turbo voo e já sair derrotando esse Destroyer, não poderia não? Não É, então, eu acho que esse desafio parece, aparentemente, vai ser mais difícil do que parece, gente Meu Deus, pelo amor de Deus, só complica minha vida, eu, esquisito Ai, meu Deus do céu Mas, olha só, gente, antes de eu me transformar aqui no modo Turbo, né? Eu peço pra vocês aí, de casa, que estão assistindo esse vídeo aqui, que gostam bastante aqui de um bloco, do Max Steel e do canal, cara Pra deixarem muito likezão aí, beleza? Deixa likezão, que isso ajuda demais O gostei aí, beleza? E não esquece também de se inscrever aqui, pra meio que ajudar a nossa família a alcançar a meta dos 500 mil inscritos, velho Estamos bem pertinho, velho, não é isso aí, Xiu? Exatamente Ah, moleque, então tudo bem, Xiu Nesse caso, eu estou preparado, cara Pode vir e ativar o meu traje de modo Turbo Vai, pode vir 3, 2, 1, modo Turbo Agora sim, eu tô me sentindo muito mais forte Aliás, Xiu, tem como você sair do meu traje, hein, cara? Ah, tem que... Ah, tá tão confortável, mas tá bom, vai E pronto Boa, boa, beleza, beleza Tá, então o que eu posso fazer aqui então, Xiu? Quer dizer que eu tenho que viver meio que um bloco, aumentar aqui a minha ilha E meio que utilizar os blocos infinitos aqui Pra meio que, como que eu posso dizer assim? Chegar na ilha dos Elementor, certo? Isso Só uma pergunta assim, você sabe qual modo cada um vai soltar pra mim, cara? Não Meu Deus do céu, você não serve de nada então, hein, Xiu? Pelo amor de Deus Ok, eu vou te tirar, eu vou criar outra pessoa então Você tá parecendo aqui literalmente uma lata velha espacial aqui mesmo, gente Pra quem não sabe, esse carinha aqui, galera Ele é um alienígena, mano Nem parece, né? Tipo uma tecnologia alienígena e tudo mais E, Xiu, faz a seguinte coisa, cara Já que você meio que não consegue meio que me dar novos modos aqui Bem que você poderia meio que me ajudar a pegar novos itens aqui, né? Tipo assim, quebrar aqui, me ajudar na minha ilha Isso, Xiu, boa, boa, boa E também, galera, querendo ou não, a gente tá num bloco Então, a gente precisa aumentar a nossa ilha E, Xiu, já que você tem muita tecnologia aí, cara Você sabe como que faz pra conseguir meio que Como que eu posso dizer pra você assim, né? Evoluir minha ilha aqui é mais fácil, né? Pega os blocos aqui, transforma aqui os blocos em slabs E basicamente a gente consegue meio que multiplicar meio que os nossos bloquinhos, né? Olha isso aqui, Xiu! Já tá meio que um bloco bem maior e bem mais bonitão, meu parceiro! Calma aí, calma aí Ó, aqui pra você, ó, começar a completar já, vai Eu vou lua Calma aí, cara, você vou Qual foi, Xiu? E daí? Vai, eu tô aqui pra mim Não, não Você vai ter que fazer Cara, mas, ó, eu já vou ter que lutar contra os, os, mano, sei lá, os Elementors aqui, né? Aliás, olha aqui, galera, a única coisa que eu tenho pra lutar contra os Elementors É meio que a minha espada turbo, né? E também meio que o meu primeiro traje, o traje principal, mano Eu não consigo nem entrar em outro modo turbo, ó, doidão Hum, tá bom, vai Isso, isso, isso Enquanto isso aqui, galera, eu vou pegar mais bloco Porque eu já descei o primeiro Elementor que eu preciso tentar destruir, galera Ó, eu acho que vai vir um baú aqui pra gente Deixa eu pegar aqui tudo que vai vir no baú Fechou, fechou Já veio bastante madeirinha pra gente também E, mano, seguinte O primeiro Elementor que eu quero meio que tentar alcançar É nada mais e nada menos do que o Elementor de terra Já que ele tá aqui na minha frente mesmo, galera Elementor de terra Eu, o Max Steel Vou acabar derrotando você, cara Não se preocupe Tá bom, Steel, vamos lá, cara Ó, vou fazer a seguinte coisa Eu vou dropar os itens pra você aqui E você já vai fazendo a ponte pra mim, beleza? Ó, dropei aí Fechou, fechou, fechou E já vou meio que fazer mais um pouquinho aqui, meu parceirão Ó, foi, foi Isso, Steel Boa, 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 cara Meu Deus, galera Eu meio que tô usando aqui a estratégia do Steel De ele voar, né? Mas tudo bem Boa, Steel Falta bloco aí, cara Ó, tem mais alguns aqui, ó Toma Modo Pega aí, pega aí, pega aí Eu tô sentindo que você tá me utilizando Que não, cara Nada não Ó, vou até arrumar um amiguinho pra você ali O senhor pedra O que você acha, Steel? Pronto Ó, eu acredito que você que conseguiu pular isso aí, né? Ah, com certeza, Steel Deixa comigo agora Modo Batalha Turbo Vem pra cima, meu parceirão É o Elementor, galera Tá, é o meu primeiro desafio Meu Deus, o problema, mano É que com esse traje aqui, galera Ele é muito forte Eu teria que, sei lá Pra lutar contra o Elementor aqui de terra, né? Que ele é parrudo aqui, velho Talvez eu precisaria Meio que do meu modo Turbo Força Mas eu ainda não tenho nenhum modo Turbo, velho E ainda por cima Pode vir meio que um modo Turbo Bem ruizão aqui pra mim, velho Meu Deus do céu Então eu tenho que tomar muito cuidado, velho Tá? Beleza? Beleza, beleza Toma, toma Boa Que é isso, Steel? Boa, Steel Eu tô te ajudando É, você fazer... Você faria... Nossa, isso quer dizer que você fazia isso o tempo todo, Steel? Sim Steel Meu Deus do céu, galera Tá vendo só, mano? Olha as companhias que eu tenho aí, mano Tá, é hora de utilizar aqui o poder máximo, então Do meus poderes E derrotar o primeiro objetivo O Elementor de terra E olha só, galera Ele acabou dropando aqui pra mim O modo Turbo Força Significa que agora A gente pode entrar no modo Turbo Força? Exato Vamos lá, então Eu tô muito ansioso, velho Tudo bem, galera Eu preciso ficar segurando aqui Meio que o modo Turbo Ó, tá na minha mãozinha aqui, ó Beleza, beleza E agora é só eu tentar Vai Fica do meu ladinho aqui, Steel Vamos entrar no modo Turbo Vai 3, 2, 1 E... Modo Turbo Força Uou Então quer dizer que o primeiro modo que a gente conseguiu Foi o modo Turbo Força, mano Pera aí Se seguir essa analogia então, Steel Significa que possivelmente O Elementor de ar, né Ele pode me dar o modo Turbo de voo E aí com isso, mano Vai ficar muito mais fácil de eu fazer as coisas, não? Então você já decidiu o seu próximo Exatamente, cara Só que agora eu tô meio pesadão aqui, né, galera Ai Beleza Mas minha vida sobe muito, mano E o melhor de tudo Eu consigo agora, galera Esse modo Turbo Força aqui, ó Aumentar meio que os meus poderes Ficando meio que com muita força, né E também utilizando aqui A minha espada Meio que Turbo, mano Caraca, tá Nosso primeiro modo A gente já conseguiu Já tô gostando disso, Steel Agora Deixa eu fazer a seguinte coisa Deixa eu desativar esse modo Turbo aqui Força, cara Porque a gente vai ter que chegar lá na outra ilha, né E como a gente ainda não tem o modo Turbo Voo A gente precisa de fazer o quê? Itens Então, Steel Toma aqui os bloquinhos pra você Meu parceiro Me ajuda aí nessa A gente é uma equipe, entendeu A gente é uma equipe, Steel Não recrame, tá bom? Entendi A gente é uma equipe Isso Enquanto isso, galera Eu venho aqui, ó E faça boa, né Aumento um pouquinho mais aqui Querendo ou não A nossa ilha Porque, cara A gente nunca se sabe Se vai aparecer, sei lá Outros vilões aqui, né Querendo ou não Não é só os Elementors Não é só o Destroyer Que o Max Steel tem como vilão, mano Tem entre outros E muito mais poderosos Até se bobear, né Tá, tudo bem Acabou, Jéssica? Fala, Senão Qual foi, cara? Você também não ajuda em nada? Cara, lógico que eu tô ajudando, mano Eu tô... Ah, tá ajudando sim Cara, é... A minha ajuda é ser bonito É isso Meu Deus Então tá falhando feio Qual foi, cara? Qual foi, ó Mas, galera Eu estou diante, então Do próximo Elementor O Elementor de ar, mano Só que, então, porém Eu não sei Se o modo Turbo Força É muito eficiente contra ele Mas, de qualquer jeito Vai ter que ser, né Vamos lá 3, 2, 1 E... Modo Turbo Força Boa, boa É, mano Espero que você drop, sei lá Um modo bem legal pra mim Tá bom, Elementor? Tá preparado, Gil? Então vamos lá com tudo Do Senhor Steel Bora, toma Já desafiei ele, mano Meu Deus, galera É agora, é agora Eu vou ter que utilizar aqui, ó Toma A minha força Do meu modo Turbo, mano E tomara que eu consiga derrotar ele, né, galera Como eu disse O modo Turbo Força aqui Talvez não é tão eficiente Contra, meio que, o Elementor de ar, né Mas tá funcionando até aqui, ó Tô desafiando aqui dos poderes dele Aqui, ó Toma, toma, toma E, mano Se eu cair nesse demoinho aqui, galera Eu acabo sendo jogado bom lojão, né Força Beleza Cuidado, Florin Ai, o que foi? O que foi, Gil? Ai, meu Deus Cuidado Ah, sério Bem que você poderia me ajudar Atirando nesse aqui também, né Estilo Cabeçudo Meu Deus do céu Ai, boa Boa, boa Que isso, mano Você também consegue atirar esse modozinho aí, velho Que louco Sim Toma, toma Tô usando toda a força aqui, velho Toda a força necessária Pra acabar com esse safado pilantra aqui, mano Ainda bem que eu sou muito tanque nesse modo, velho Então eu consigo meio que acabar com ele Com um pouquinho mais de... É, rapidez aqui, né Tancando um pouquinho mais aqui, ó E foi E olha isso aqui, Estilo Ele tropou pra gente o novo modo E se eu não me engano Esse aqui é o modo voo Ó, peguei e acertei Modo voo Caralho, Gil Meu Deus do céu Conseguimos derrotar mais um Elementor Significa que falta só dois Ó, sorte que não tem o Elementor mais forte, na minha opinião Que é o do metal Se não, aí a bagaça é esquentar, meu parceiro Aí a bagaça é ficar louca A minha É verdade, a minha também, né Porque querendo ou não, eu só uso seus poderes, né Mas vamos lá, galera 3, 2, 1 E... Modo turbo Voo Estilo Finalmente, cara Agora sim, ó A gente pode aqui, ó Atenção, companheiros Ativando o modo voo Ok, ok Estilo, permissão para voar em alta velocidade Permissão conseguida, porém Boa, Estilo Então vamos embora, galera Olha isso aqui Agora ficou muito mais fácil o nosso bloco, galera E sem contar ainda Que eu consigo aumentar muito Nossa, bati até numa nuvem aqui, rapaz Muito aqui é a minha velocidade, né Já que, bom Eu tô no modo turbo voo, né Estilo Com a sua experiência aqui, meu camarada É... Qual... Qual... Você acha que eu devo tentar enfrentar agora, mano Ó, tem ali o Elementor de água E também tem o Elementor de fogo, cara Vamos no de água No de água? Beleza, beleza Só que antes, Estilo Eu preciso ver um negócio aqui, mano Ah, tem comida Ah, Estilo, você sente fome? Não Eu sou um robô, é Ah, então você come bateria Você é tipo... Ah, eu tô achando que você tem a bateria Tipo da Apple, meu parceiro Aqui, ó Rapidinho esgota Não, não, não Minha bateria dura cinco dias Ah, então você usa Duracell Sim Ah, entendido, velho Tudo bem, galera Então vamos lá, mano Ativado aqui o modo voo E a gente vai ter que enfrentar O Elementor de água Mano, nem tô acreditando nisso, velho Nesse caso, eu acho que... Bom, eu acho que eu vou utilizar... Deixa eu ver aqui Eu vou tentar lutar contra ele No meu modo normal O que você acha, Estilo? Vai na sorte Eu tô aqui te ajudando Isso não me passou tanta confiança não, Estilo Mas tudo bem Como você meio que me deu esse desafio Eu vou cumprir ele Junto com a galera Que tá assistindo esse vídeo aqui, velho Então vamos lá Três, dois, um e... Elementor Safado da água Toma Toma Tá Eu acho que eu consigo acabar com ele, galera Se eu ficar de longe aqui, mano E não deixar ele jogar um tsunami na minha cara aqui, rapaz Talvez aí a gente consiga ajudar Fica de longe aí Nossa Ele me deixou cego dos olhos Ele me deixou cego dos olhos, Estilo Estilo Estou cego Igual um... Meu Deus do céu Meu Deus do céu Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Estilo, faz alguma coisa Cabeçudo, me ajuda Toma Toma Modo turbo Modo turbo Combo Meu Deus do céu Toma 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 Caraca Até que foi facinho, hein, mano E aqui está o próximo modo É o modo aquático, Xiu Que interessante Que louco E o bom que a gente dá pra testar ele aqui É, se bem que a gente tá num bloco, né Mas a gente tinha um objetivo, né, galera Precisava pegar todos os modos possíveis Então vamos lá Vai Três, dois, um e... Modo turbo Peixe Rapaz do céu Deu certo Deu certo Viramos aqui o modo turbo aquático Xiu Vou falar pra você, cara Mas assim De todas as armaduras Essa aqui é uma das que eu mais gosto, mano Cara, até que eu fico rapidão aqui Olha só Ai, beleza, beleza Só que tem um porém Eu acho que desse modo aqui, galera Eu meio que nado mais rápido Só que o poder dele Talvez pode me ajudar em alguma coisa Vamos ver o que o poder dele faz, Xiu Vamos Tá, calma aí Deixa eu só sair aqui Porque andar com o pé de pato aqui é meio difícil Calma aí Três, dois, um e... Toma Eita Me tira da bolha Calma aí Eu consigo cortar a bolha aqui, ó Toma Eita Dá pra combar, Xiu Dá pra combar Calma aí E querendo ou não O próximo elementor É o elementor de fogo Significa que talvez a gente tenha escolhido aqui o certo Prendi da bolha É, eu consigo prender ele na bolha E atacar ele com a minha espada turbo O que você acha? Então eu acho uma boa ideia, cara Ah, então fechou, velho Primeiramente Vamos lá, galera Preciso desativar aqui E entrar no modo turbo voo de novo, né? Então, modo turbo passarinho Foi, meu parceirão Vem comigo, Xiu Vem comigo aqui, ó Que eu já vou ativar a minha asa, moleque Mano, só falta um, galera E provavelmente ele deve passar pra gente, Xiu Também a localização do Destroyer Pra gente finalmente zerar esse um bloco, certo? Certo Ah, Xiu Só que tem um porém, cara Eu tô com fome pra caciba, moleque A gente vai ter que voltar pra nossa ilha aqui, ó Antes de tentar meio que batalhar contra ele, Xiu Calma aí, mano Que isso, velho Só por quê, ô, Xiu? Por quê? Então, você não percebeu, né? Mas eu preciso de comida Então o único jeito da gente conseguir comida aqui, velho É pegando meio que nos baúzinhos, mano Então vai, me ajuda a cavar aqui, rapaz Aí a gente precisa aqui de pegar o máximo de comida possível Porque senão eu vou acabar morrendo E a gente vai perdendo o desafio, Xiu Aí deu certo Galera, quando fica meio assim, bugadinho Significa que aqui tem nada mais e nada menos Do que uns itens belegais, ó Falando nisso, Xiu Eu tenho um enderpeel aqui agora também, né? Veio dois baús, na verdade, galera Mas tudo bem, ó Calma, deixa eu pegar aqui pra gente Tem um pão agora Comida e... Fechou, mano Tem até uns pergaminhos aqui que não serve pra nada Então vou jogar pra cá Tá, e Xiu, olha só Caso as coisas fiquem malucas, entendeu? Você usa isso aqui, rapaz Pra você voltar mais rápido aí E também... Deixa eu ver o que que é isso aqui Isso aí é uma técnica... Você tá comendo enderpeel, doido? E ele falou que não sentia fome, né, galera? E ele falou que... Mas eu não sinto fome Mas eu consigo comer Já assistiu aí, boca aberta Vem comigo aqui, Xiu, agora, ó Finalmente, galera A gente vai poder lutar, então Contra o último elemento, irmão Ferrou, velho Deixa eu ver, velho Então eu vou ter que utilizar o quê? O modo aquático mesmo? Será? Hum, acho que pode ser uma boa Mas tem que trocar pro outro modo de força Peraí, então... Como assim? É, você prende na bolha Depois... Ah, entendi, entendi, entendi Então vamos lá, ó 3, 2, 1 E... Modo turbo aquático! Beleza Então eu vou jogar aqui o poder nele Vou jogar aqui a espada Ai, Xiu, só que tem um porém, cara Olha isso Ai, meio que dá certo a bolha Só que, mano A bolha meio que joga ali pra cima, mano É, mas tipo assim Ela é boa pra mim Meio que me regenerar Meu Deus, por um instante Eu achei que não ia dar certo esse negócio, mano Ai, não, Xiu Por que você soltou ele, cabeçudo? Eu acabei morrendo Foi sem querer, bolinha Nossa, mano Meu Deus Acabei falhando no desafio já, velho Que isso? Realmente esse cara é muito difícil, galera Então eu acho que eu vou ficar realmente No modo turbo força, mano Ai, a melhor coisa que eu faço Deixa eu só ativar aqui o modo voo, né Porque a gente tem que sair voando pra lá E aí, finalmente Aí a gente chega aqui E meio que, tum Habilita o modo turbo força! Foi, foi Agora sim, Xiu Ai, ele me jogou na lava, velho Ele é muito forte, Xiu Me ajuda Ai, pelo amor de Deus, velho Que isso? Você consegue levitar ele? Mas usa muita força Muita energia Meu Deus, galera Aí a gente precisa conversar com o Xiu, mano Isso quer dizer que você conseguiu fazer tudo isso o tempo todo E não fez, cara Tá, mas eu vou acabar logo com ele, velho Porque ele tá dando muito trabalho, mano E foi Conseguimos derrotar ele O problema é agora encontrar o modo dele Será que ele dropou aqui, velho? Deve ter entrado dentro do vulcão, mano Não é possível Aí, calma Aí, peguei, peguei, Xiu Boa, meu parceiro Funcionou Ó, e o modo que tem aqui, galera É o turbo velocidade Eita, o turbo velocidade a gente não tinha testado ainda, né Então, vamos lá, gente 3, 2, 1 E... Modo turbo velocidade Nossa, velho Só que tem um porém, galera Eu acho que esse modo aqui O Xiu E, galera Eu acho que ele talvez não vai ser tão eficiente aqui no bloco, né Talvez contra o Destroyer, né Porque, querendo ou não O Destroyer, ele tem uma equipe, né Uma galera Que ele consegue fazer ali com os poderes dele, né, galera Tipo assim Ele faz literalmente um exército de monstros Então A parada é maluca, mano E agora que eu consegui derrotar todos esses É... Elementors Possivelmente A gente já tem até mesmo a coordenada Onde está o poderoso Destroyer E se eu conseguir encontrar ele E realmente destruir ele, galera Eu vou conseguir zerar o nosso desafio de um bloco Do Max Steel Eita O problema é que eu caí sozinho Meu Deus do céu Caraca Quando você falou que você realmente tinha localizado ele aqui, Xiu Eu não achei que ele teria, sei lá Um bloco literalmente só dele Tudo corrompido Olha isso É... Realmente Então, você está preparado? Ah, claro que sim, Xiu Eu sempre quis acabar com a raça desse pilantra Então, vamos de uma vez por todas Acabar com ele Meu Deus do céu, cara Tá, tem um porém, Xiu Como você pode ver Ele tem um exército, mano Então, você destrói o exército de aranhas dele E eu acabo com ele, fechou? Fechou Beleza, então, cara Ai, toma Tudo bem, galera O que eu posso usar aqui Para conseguir acabar com ele? Meu Deus, o Xiu já começou Vamos lá Modo turbo Vamos testar de velocidade, né? Modo turbo Velocidade Ai, destroyer Pode vir para cima Beleza Caraca, gente Eu tenho que tomar cuidado, mano Porque ele pode virar animais também, né? Tipo as aranhas dele aqui, mano Ele pode virar tigre Um gorilão Sei lá, mano Qualquer coisa maluca, velho E ele é muito forte Ai, caraca Eu acho que o meu poder de velocidade aqui Talvez não está sendo tão eficiente assim Quanto eu pensei, hein, galera Calma Ai, calma, calma, calma Toma, destroyer Caraca, galera Ai, modo turbo Ai, aquático Meu Deus do céu Meu Deus do céu Meio coração Meio coração E pronto, terminei Calma, calma, calma Vou ter que jogar ele na bolha Nossa Eu estou com meio coração, galera Está na hora de puxar Modo turbo Ai, força Eita, não adiantou muito não Eu estou com meio coração ainda Mas pelo menos Tem um pãozinho aqui Estil, segura ele Estil Meu Deus do céu Calma Se eu conseguir aumentar um pouquinho Só meio que A minha resistência aqui A minha vida Eu acho que o meu modo turbo Consegue suportar Deixa comigo, Estil Pode soltá-lo Não em mim, né, Estil Meu Deus, galera Se depender do Estil, velho Ele conseguiria me derrotar Com muita facilidade, velho Meu amigo do céu Tá Pelo menos já tive aqui O meu modo força de novo E minha vida meio que está de novo No alto, mano Eu disse para vocês, galera É difícil Ainda bem que o Estil Conseguiu derrotar ali O exército dele Imagina só lidando Contra ele sozinho Mas, tudo bem Ai Modo força Velocidade Quer dizer Modo turbo Força Estou até bugando, velho Toma, molecote Ó, socão Beleza, beleza Ai, ai, ai Nossa, ele dá muito dano Ele dá muito dano Ai, toma, toma Caraca, velho Ele é realmente um boss E for For Estil Ai, gente Conseguiu Conseguiu, cara Nem estou acreditando nisso, mano E eu consegui todos os modos turbo, galera Ó, força Aquático É, temos aqui também o de voo E também o de velocidade É, no caso ainda faltou alguns, né Tipo o clone Faltou também o stealth Faltou o de lâmina É, faltou alguns, galera Mas, de qualquer jeito Eu gostei muito desse desafio aqui De apenas um bloco Meio que do Maxus E se vocês querem uma parte 2 desse vídeo Não esquece Deixe muito like E se inscreve no canal Cara, foi difícil Derrotar todos os Elementors E ainda por cima O Destroyer com a sua Equipe de monstros É, cara Eu acho que deu certo A gente morreu duas vezes Mas, pelo menos A gente conseguiu zerar o objetivo Né, Gil? Exatamente Podemos ver que eu sou muito útil É, se dependesse do isso Eu estava mortinho da Silva, galera Mas, tudo bem, gente Se gostou Like, se inscreve Um forte abraço E até o próximo vídeo Fui